O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. A Secretaria de Administração de TAPES está realizando o recadastramento obrigatório do Censo Previdenciário. Servidores ativos, aposentados e pensionistas da Administração Pública Municipal devem comparecer ao setor pessoal da Prefeitura até o dia 23 de maio para realizar o recadastramento obrigatório. A não atualização dos dados implicará na suspensão da remuneração. Para maiores informações, entre o contato com a Prefeitura de TAPES através do fone 36725236 ou no telefone 36725210. Legenda Adriana Zanotto